Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês colocam lá no meu Instagram e também aqui no YouTube. E antes tem um recadinho pro pessoal que tá fazendo curso de barbeiro online. Logo devem sair novas aulas pra vocês, nós já gravamos as aulas muito bacana, muito conteúdo. E também se vocês quiserem, ah Felipe, eu quero que tu faça determinada aula, podem me mandar lá no próprio curso online ou através do meu Instagram que a gente vai analisar e vai começar a fazer aulas de reforço pra vocês pra que aí sim vocês cada vez mais tenham um entendimento completo. Ah então, ah Felipe, tô em dúvida em alguma coisa? Coloca lá que eu vou gravar um vídeo falando sobre essa dúvida pra gente deixar cada vez mais completo o nosso curso de barbeiro online. Legal? Então roda a vinheta, vamos pro vídeo. A primeira pergunta é do Iago Augusto Miranda. Você sabe alguma forma caseira de fazer um grooming pra dividir mecha? Já tentei água com creme de pentear dentro do borrifador, mas ainda assim seca muito rápido e não ajuda muito. Olha, tem algumas coisas que o pessoal faz pra colocar dentro do borrifador. Primeiro é botar condicionador. Outra é botar shampoo. O shampoo ele vai ajudar aquelas gotas não ficarem escorrendo no rosto do cliente e o condicionador vai ajudar na hora de dividir. Agora o melhor mesmo é comprar um grooming, não sai muito caro, sai barato pra falar a verdade. E é um produto que dura bastante e ajuda demais na hora que tu faz dividir uma mecha. Hoje eu trabalho os cortes na tesoura só com o grooming, porque ele fica muito mais fácil. Tu divide muito bem, a mecha vem completamente limpa e outra coisa. Ele ajuda já na hora da finalização. Então eu passo o grooming com o cabelo molhado, faço todo o corte, divido, fica bem legal. Ele me ajuda a finalizar e só no final, quando o cabelo tá seco, eu pego uma pomadinha e dou o acabamento final. Então o grooming é muito bacana, vale o investimento. Às vezes tu vai pagar aí 20, 30 reais no grooming, que vai durar, cara, uma eternidade. Porque o grooming tu passa um pouquinho, ele já rende bastante. Agora, Felipe, eu realmente não quero comprar, não tenho 20 reais, não tenho 30 reais pra gastar. Aí tu pode pegar um condicionador, colocar dentro do teu borrifador ou um shampoo dentro do teu borrifador. Legal? Vamos à próxima pergunta. A segunda pergunta é com o Guilherme Guiga. Corto o cabelo com um amigo e peço para ele desfiar meu cabelo. Ele usa a escova dentada. Acredito que tu queira dizer a tesoura dentada. Mas percebo que depois que ele desfia, o meu cabelo fica caindo muito por um bom tempo. Por que isso? A tesoura dentada acontece o seguinte. Quando tu vais cortar um cabelo, é como se ela cortasse um sim ou um não, um sim ou um não. O que isso faz? Tu preserva o comprimento, mas deixa a base que tu cortou um pouco mais leve. Então o cabelo deve continuar caindo pelo fato do teu amigo não lavar o teu cabelo. Porque na hora que ele corta, fica cabelo dentro do teu couro cabeludo ali, que foi cortado. Então vai ficar caindo o cabelo mesmo. Então pede pra ele lavar o teu cabelo que aí fica show de bola. Só se a tesoura dele for muito ruim, mas ainda assim não vai ser o caso de ele cortar teu cabelo e ele ficar caindo. Não vai ser por culpa da tesoura dentada. Pode ser por essa situação que eu falei pra ti. Ele cortou teu cabelo pelo fato de cortar um sim ou não, um sim ou não. Então cai muito cabelo dentro do couro cabeludo e durante o dia vai cair cabelo sim. Então pede pra ele lavar que fica muito melhor. Outra dica pra rapaziada aí que tem a própria barbearia, cara. Vale muito a pena ter um lavatório pra tu lavar o cabelo do teu cliente. Seu cliente vem às 9, 10 da manhã, quer cortar o cabelo e ir trabalhar, ele já vai todo arrumado, já vai com o cabelo limpo. Então isso facilita bastante. Fica a dica, investir no lavatório. Vamos pra próxima pergunta. A terceira pergunta é do Matheus Batista. Uma dúvida que ainda tenho bastante é saber até onde eu posso subir com a máquina. Onde fiz o curso eles me ensinaram a subir com o pente 4 primeiro pra fazer a conexão. Mas eu acho que no pente corrido fica muito melhor. Legal, essa é uma dúvida que realmente ela é bem complexa e que o pessoal tem bastante dúvida no começo. Até onde subir e como que eu devo subir? A técnica perfeita pra esse resultado é tudo usar a regra das tangências. A partir do momento que tu domina esse tipo de técnica, aí sim tu consegue trazer um grande resultado. O que é mais importante pra mim nessa técnica? Ela é extremamente eficiente, mas ela é simples de fazer e simples de aprender. É algo que eu procuro bastante nos meus cursos. Não quero técnica que seja extremamente complexa. Não, eu quero pegar algo simples e que traga um corte espetacular, um corte sensacional. A grande maioria das escolas, o que eles trabalham? Eles trabalham com a técnica do C. Mas o problema da técnica do C é que ela traz muito retrabalho, tem que se trabalhar muito no pente corrido. Já a técnica das tangências, tu passa a máquina e o pente corrido serve só pra lapidar. É só um detalhezinho. Ela é muito mais rápida, muito mais eficiente e tu consegue identificar, eu quero um corte conectado ou eu quero um corte desconectado. Ela trabalha melhor com o desenho do crânio em si do cliente. Legal? Muito boa pergunta. Vamos pra próxima. A quarta pergunta é do Luiz Gonçalves. O que eu faço quando corto o cabelo na tesoura e há uns pontos que ficam arrepiados? Qual técnica usar pra não ficar arrepiado? Aqui a gente tem duas situações, tá? Quando o cabelo fica todo arrepiado, né? Quando o cabelo fica um pouquinho pra fora, dando a sensação que parece que eu não cortei muito bem. É bem provável que a qualidade da tua tesoura esteja influenciando no teu corte. Se a tua tesoura não for de boa qualidade, aí sim tu pode trazer um resultado diferente pro cabelo, porque tu não mantém a qualidade do cabelo. A outra situação é quando tu cortou demais e o cabelo realmente ficou todo em pé, ficou arrepiado. O que que acontece com arrepiado? O cabelo ele precisa de peso pra deitar. E se tu tira demais, o que que acontece? Tu tirou demais, tu tirou massa, então ele ficou mais leve, ele tende a arrepiar. A técnica é a seguinte, deixa maior, principalmente nos pontos com roda moinho, pra que o cabelo pese e ele caia. Então é só observar onde, pô, aqui nessa lateral do cabelo ou aqui na parte de trás, ele tende a arrepiar, então nessa parte eu vou deixar um pouquinho maior pra que o cabelo pese e não fique arrepiado. Então são dois pontos que eu tenho que tomar bastante cuidado pra não errar na hora do corte do cliente. Vamos pra próxima. A quinta pergunta é do Warclash. Boa tarde, eu gostaria de saber como fazer depois de cortar um cabelo chanel ou surfista masculino, quando está com bastante volume. Como fazer pra tirar todo o volume? Legal. O corte surfista, né, que ele tá falando, é aquele corte que parece um cogumelozinho. Esse corte, ele tende a ter volume onde? Ele tende a ter volume nessa região que faz o desenho do cogumelo. Pra tu tirar esse volume, pra que ele fique um pouquinho mais leve, que tenha um encaixe melhor, tu tens que tirar um volume por baixo. Ou seja, o cabelo cai todo aqui em cima, tu vai levantar ele e aonde ele caiu, tu vai tirar volume. Porque na hora que tu pentear de volta, ele cai e assenta um pouquinho melhor. Esse volume, ele tem que ser extremamente bem controlado. Qualquer coisinha pode ficar errado, mas tem que fazer esse controle de volume num cabelo surfistinha ou num cabelo chanel. Quem consegue trabalhar muito bem o volume nessas regiões, transforma o corte e ele fica completamente diferente, fica muito melhor, principalmente no decorrer dos dias pro cliente. Legal, a pergunta é muito boa, acho que foi a primeira vez que teve essa pergunta aqui. Parabéns. Então é isso aí, galera. Pera, podem fazer bastante perguntas, a gente tá sempre fazendo vídeo respondendo vocês. É muito importante que realmente venham bastante perguntas, e preferência perguntas inteligentes como essas que foram feitas no vídeo de hoje. A gente está sempre observando e olhando quais são as maiores dúvidas de vocês e respondendo pra que vocês consigam se desenvolver cada vez mais. E relembrando, pessoal, do curso de Barbeiro Online, nós já gravamos aula nova, então esperem por grandes aulas. E se vocês têm alguma aula, Felipe, eu quero determinada aula lá no curso online, nos mandem lá pela nossa plataforma ou então pelo nosso Instagram que a gente vai estar anotando, analisando pra desenvolver e pra trazer aulas de reforço pra vocês. Legal? E ó, se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente, mande a pergunta, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos conteúdos. Legal? Um grande abraço e até mais!